Queridos e queridas telespectadores da Canção Nova, o evangelho desse domingo passado foi Lucas 18, 9 a 14. Jesus disse, ou o evangelista narra, para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu, outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejudo duas vezes por semana, pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa é justificado, mas o outro não, pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Esta parábola é belíssima, como tudo no evangelho é belíssimo, mas me faz voltar àquela entrevista, na TVU TACATOLICA, uma revista italiana, que um sacerdote fez com o Papa Francisco. E uma das primeiras perguntas, se não a primeira, que ele fez depois de um breve coloquio com o Papa foi, quem é Mário Jorge Bergoglio? E pediu desculpa, posso fazer essa pergunta? E o Papa aceitou, parou, refletiu e disse, um pecador. Essa foi a resposta que o Papa deu. Fez-se um tempo de silêncio, ele pensou mais um pouco, o Papa Francisco disse, Sou um pecador para quem Jesus olhou com misericórdia e escolheu, e chamou. Um pecador para o qual Jesus olhou com misericórdia e escolheu. Essa é a oração do publicano, nos lábios do Papa Francisco. É muito arriscado para todos nós que temos uma posição, inclusive em razão do ministério, da função que temos, de nos acharmos formidáveis. Eu fui escolhido para ser bispo porque eu sou uma pessoa muito virtuosa, porque eu sou muito inteligente. Esse risco de colocar o ego na frente, esquecendo-se de Deus, é um risco tremendo porque ele bloqueia a manifestação de Deus no mundo. Ou seja, o meu orgulho, o meu ego inflado, se torna veda para os outros, que os outros possam experimentar através de mim a presença de Deus. Jesus conta essa parábola do fariseu, que se considerava muito santo, e que reza dizendo, eu não sou como os demais homens. O farisaísmo é tremendo, é uma tentação permanente para nós olhar para o outro e dizer, olha como é que ele é um pecador. É como se eu não fosse, portanto, não sentir misericórdia diante do pecado, ou diante da condição difícil pela qual passa o outro. Julgar, querer exterminar com os pecadores. Aquela pessoa, aquela fulana, aquele fulano, esse moço que entrou no tráfico é muito arriscado. E há um risco maior ainda. Imagine se eu coloco-me diante de Deus e disser assim, senhor, eu sou um pobre publicano, sou um pecador, não sou como aquele outro que é fariseu. O farisaísmo é sutil, ele pode entrar na nossa vida das maneiras mais diversas, ostentar a própria humildade é um farisaísmo. Então a gente tem que ser muito sincero diante de Deus. E de verdade, dizer, eu sou um pecador, como os demais homens. Para quem o senhor olhou, diz o Papa Francisco, eu traduziria o comentário que São Beda fez, venerável, dizendo, miserando, olhou para mim miserando, comentando São Beda sobre a escola de Mateus, o Papa se identificou com Mateus, o senhor olhou para mim miserando, e o Papa disse, se pudesse dizer misericordiando, mas não existe esse verbo. Olhou para mim com misericórdia, eligendo e me escolheu. E é por causa disso que eu estou aqui, para servir. E eu devo ter uma profunda humildade, para que a misericórdia de Deus possa se manifestar através de mim, aos irmãos, aproximando-me eu de todos, com misericórdia, sede e misericordiosos, como o Pai do Senhor é misericordioso. Portanto, a oração deve ser uma oração de profunda humildade. Colocar-se diante de Deus em atitude de gratidão, de agradecimento, e ao mesmo tempo orando pelas pessoas, sobretudo aquelas que estão precisando da misericórdia de Deus. rezar pelos pecadores, por todos aqueles que estão vivendo longe de Deus, por todos aqueles que estão muitas vezes aprisionados nos vícios, sem força para sair. Rezar por eles a humildade diante de Deus. É fundamental para que nossa oração seja verdadeira e sincera. Que é sobre você, irmão e irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.